E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hort É o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui pra falar pra vocês que meu mini quadriciclo abandonado Ficou pronto, rapaziada, é isso mesmo Quem se lembra, mano, do mini quadriciclo que tava lá atrás da piscina, mano, abandonado Fazia mais de três meses parado E, mano, chegou um certo dia que eu decidi dar ele, mano, pra Pérola Reis, pra filha do Tiagão E, velho, ele não queria funcionar de jeito nenhum Eu tentei, mano, de toda forma possível fazer ele funcionar Não deu certo E o que eu fiz? Levei pra piscina Até porque eu sou youtuber, eu não sou mecânico, né Pô, esse quadriciclo tem muita história, velho Mano, tem muita história Dei grau com ele, mano Já caiu no grau Mano, todo mundo Já caiu na piscina? Lembra aquela... Nunca... Nunca? Será que já caiu? Não, eu acho que na piscina não Não, já caiu esse aqui Na piscina... Será? Na casa antiga Ah, na casa antiga Não, esse aí foi do Tiago Ah, tá, na casa antiga Nossa Ô, mas é o seguinte Lembra aquela vez, né Levou ele lá pro acampamento dos caçadores de lenda E eu caí de bunda Posso me exibir? Quando sai seu vídeo? Sei lá, amanhã Ah, então eu não posso falar É brincadeira, minha Ó, então não fala Não fala, não mostra Deixa eu ver Você tem visto americano? Chegou Brabíssimo, brabíssimo Chegou agora? Chegou Ah, olha que eu cheguei também Meu menino com a cica Mano, é porque eu vou dar pra pérola Tava abandonado Vou Eu vou colocar um monte de Hello Kitty Um monte de Barbie Se você tem filha, eu quero ver isso aí também Ah, vai ter Olha lá, Thiago Chegou Ah, que chegou já Vai, mano Nossa, imagina ela andando, mano Nossa, ó Vamos testar? Sai daí, deixa eu brincar um pouquinho Antes eu dar, né? Eu quero brincar um pouquinho Porque eu gastei 500 reais aqui agora Mano, foi caro, hein? Olha, notinha, tudo que eu fiz, Thiago Lê pra nós Vamos ver o que você fez Tá, pega Motor de partida, trocou O arranque de partida, beleza Uma bateria, colocou uma bateria Taxa do guincho Lava rápido Bem rápido Mão de obra 80 não ficou barato É, caro não E a taxa do guincho de novo É, 540 a pau Pra arrumar? 500, então Ah, barato Você não pagou Mano, deixa eu dar uma mortinha Ó, você sabe, lembra que não era bom pra empinar Ó, meu funcionário tá trabalhando, sei lá, belopão Nossa, mano, tá ficando, nossa Quero muito ver como tá ficando Quatro horas a gente tá ligado Já valeu a pena, já, esse aqui, então Não, já valeu Lembra aquela... Deixa eu ver Ó, tem até farol Mas gasolina, não tá escrito que ele colocou gasolina Meu Deus Você não pega, né? Você não baixa o... Nossa, fumaça, velho Já vai querer acabar com a bateria Já vai ter que... Tá dando ré Engata neutro, rapaz Nossa, o cara não sabe engatar neutro, velho Tá engatado Nossa senhora Agora foi Não, não foi, não Não, foi, foi Não foi, né? Ó Eu não sei se é você que tá segurando ou se é eu Não, coloca o pé em cima Aí Agora tá neutro Cara, eu nem sei que tá me empurrando pra o trás Vai pra sua frente Vai Tá aí Ah, parece que ele funciona até engatado Tá silenciado Já vai quebrar o brinquedinho Eu ia comprar um, né? Mas achei melhor o Léo Lau dele pra ela Chama no grau Juro, mano, vamos fazer um grau ali Não, se for pra dar estragado, nem dá Não, ó, ó, ó Ah, legal, hein, mano Ela vai armar Ela vai armar demais, rapaziada Quem lembra desse mini quadriciclo agora tá de volta Mano, brabíssimo Eu quero ver um grau Eu quero ver um grau Um grau? Não, eu tô com medo, mano Faz tempo que eu dou grau Ele é freio Ele nem tá usando freio Ele vai virar pra trás Mas é isso que vai ser legal Pode chegar o grau Vai, posso elevar tudo Vai, vai Mais rápido Tem que ser mais rápido E eu vi que a pérola vai dominar nessa aí Tem que ver o freio O problema é que a pérola não sabe freiar, mano Tem que ensinar Eu vou ter que ensinar ela a andar Tem que, quer dizer, se o mel não quebrar, né? Antes de entregar, né? Antes de entregar O duro que esse quadriciclo é bom Do tempo que ele tá aí Nossa senhora O louco Mano, ele é muito divertido, velho Definitivamente, né, mano? É um mini quadriciclo Deixa eu dar uma volta Deixa eu deixar o outro Já quer estragar as coisas da FIA Vou mandar um grau malado agora Vai Eu também quero Então vai 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 você cair a hora que você cansar e freio diz que ainda você vai entregar para ela sabe que dia quinta-feira no autódromo vai ser feriado para nós não vai ter ninguém que vai estar nós anda aí anda aí o tá redondinho rapaziada testar o que eu peguei atrás é legal mano não é legal esse mini 45 eu acho que a pérola vai gostar muito claro que vai ela vai doidar mano eu vou ainda enfeitar mais ele tá ligado eu falava coronado é mais feminino é barbe eu lembro que eu gravei um vídeo que dava mais grau mas lembra que eu fui a rua do grau inteiro do grau eu lembro eu vou um bão 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 eu caí nesse dia que caiu aqui qual o seu celular vou e a cada um grauzinho também vai eu vou sem medo eu estava com medo mano mas eu vou tendo grau o povo o outro eu tô nervoso Ah, moleque, isso é uma roda Sem medo O freio é bom, mano O freio é muito bom Ela vai amar, mano, na moral Imagina a pérola Imagina ela andando só com duas rodas Vai demorar para ela andar ainda Oi, chegou a abrir as pernas Tá certo, você só tem que deixar a minha para trás Ai, Thiago, eu tô com medo Vai, mano Vai, sem medo É a última Você tá tirando o pé, não tira o pé Vai, a última Ó, aí, ó É agora, galera Se prepara Pode, pode, agora eu vou puxar, ó É agora Aí, ó, mas foi certinho É, não é Tá, e aí, mas o que você me diz? Tá nervoso Tá deles É? Vou dar pra pérola Tem certeza? Boa, mano Não, vai ser legal, velho Pode, de verdade mesmo Tô feliz que o quadriciclo voltou, rapaziada De verdade, é um quadriciclo bom É um quadriciclo forte É, mano Tipo É um quadriciclo, mano Não é que pra criança, mas tipo assim Tem que dominar É, mas você vai demorar ainda Vai ter que pegar ela, tipo, no final de semana É Ficar com ela, ensinar ela Porque ela não sabe frear É, mano Ó, se acelerar tudo, rapaziada Ih, mano Ela cai, então E aí, mano Eu vou ter que sentar junto com ela E ficar, tipo, umas três horas Até não conseguir andar É mesmo Ó, depois, antes de dar pra ela de verdade Vamos fazer um campeonatinho de grau aqui na outra grau? Vamos ver quem dá mais grau? Eu tô com certeza Você quer testar, Teco? O Teco, mano, ele dá um grau Ele coloca o pé no chão, viado Ele vai embora Não, não colocou o pé no chão É, pelo grau diferenciado Não, quem põe o pé no chão é roubaeiro É roubaeiro, né? É, é grau Coloca pra cá É, eu aprendi isso agora no começo do vídeo ainda Na aceleradinha Vai, Teco, vai, Teco Não, é só uma, só O Teco tem um, mano O Teco tem a mãe do grau, viado Que desgramado Que nem, né, caramba Ô A gente precisa fazer o... O campeonato O campeonato Pra ver quem é o melhor É Olha lá, rapaziada Nervoso Ah Não vai fazer agora esse racho Ah, moleque É que bravíssimo Vamos fazer agora esse racho? Vamos, vamos ajudar a rapaziada a fazer? Vamos Eu tô com seis Só quem sabe empinar mesmo É, eu Eu, seu Teco Julinho Julinho Boquinha Não, Boquinha não sabe Boquinha não sabe O que mais? Se o Renato estiver aí, ele domina É, ele não tá Eu não sei se ele tá É Mano, deixa eu dar uma abortinha Mas é só aí Então, hein Vai, rapaziada Só uma rapazinha Mano, agora eu vou sem medo Então vai Mano, eu tenho muito medo Eu não sei como você não tem medo Claro que sim Pode não ver, mano Eu vou levar até o cavalo Ah, mano Eu tô preenso Deixa o bagulho ir Deixa fluir É Se entrega na Amazônia Agora, rapaz Melhorou Ai, mano Eu tô treinando já Porque daqui a pouco Começa o desafio Mano, você não virou Porque esse negocinho aqui Pegou do chão Zero Nossa, que medo Assim Ó, é o negócio seguinte Tinha que ganhar A senzão no Pix Tem que ganhar a senzão no Pix? É Demorou, mano Rapaziada, vamos fazer o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui Mano, se você gostou Do mini quadriciclo pronto, mano Tá? Mano, de verdade Membrado Você não sabe que vai Pra entrar na frente de casa Não, né? Dá pra rampar Não dá, não Tá louco Não, se você falar que vai Eu tô com você Mas você vai Eu moto Mas não vai sobreviver A absoluta certeza Sem como Gente, é isso O nosso mini quadriciclo aí E futuramente Não pode ser nada Que estraga o quadriciclo Tá, rapaziada? Sim, aham Vou dar uma perolinha Vou plotar ainda aqui De Barbie Ela vai gostar Vai, vai ficar da hora Deixei novinho Lembra como ele tava? Tava, não Ficou bom, mano Não, tava zoado Então é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa o like Valeu Falou aí Fui